TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. É isso aí gente, nosso grande abraço, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, enfim, você que estiver assistindo o nosso programa, porque todas as sextas-feiras o nosso programa vai para o ar através da nossa TV Fortaleza, canal 61.4 ou canal 6 da Multiplay, o horário nas sextas-feiras inédito começa às 21 horas, é isso mesmo. Aí nós temos uma reprise no sábado de manhã cedinho, 6 horas da manhã, temos também no próprio sábado às 8 da noite, no domingo às 6 da manhã e à meia-noite, tá bom? É isso aí pessoal, é o nosso programa Entre Amigos, um programa que já o nome já está falando, traz muitos amigos. Hoje eu estou aqui com o Jota, tudo bom Jota? Como é que você está? Tudo massa, graças a Deus. É só Jota? Só Jota. Ah, B, C, D, E, F, G, H, I, J... É Jota, O, T, A. Ah, é Jota com Jota, O, T, A, né? Isso. É Jota Silva ou é só Jota? Só Jota. Bom, e Jota, gente, é um cantor que já vem, é cearense, né, da nossa Fortaleza, e você já vem cantando já há muito tempo, como é assim? Pronto, eu comecei... Você tem cara de estudante universitário. Pronto. Eu curso arquitetura, mas a minha paixão pela música me tomou desde cedo, aos 8 anos eu comecei a cantar em banda de colégio e tal, fiquei sendo, aprendendo a tocar, e já toco, trabalho com musical viva há um tempo, a partir dos meus 19 para 20 anos comecei a compor e resolvi dar um passo adiante, criar um projeto do zero, um projeto com um conceito bacana, que tem um significado, que tem uma coisa para transmitir, e assim foi que nasceu o Jota, que é um trabalho autoral, a gente está gravando o nosso primeiro disco, um formato de trio, eu, o Joel Rocha Almeida e o Leandro Benson, enfim, é uma coisa... Mas me diga uma coisa, Jota, é assim, o Jota é você e é o seu trabalho, é um projeto, né, que você chama de projeto, que aí no caso tem o... como é o nome dele? O Leandro Benson. Que é o que? Ele toca... Ele toca percussão, toca violão, a gente fica... E o outro? É o Joel Rocha Almeida, lá de Aquiraz. Que toca... Que ele é baixista, mas também toca outros estermos durante a segunda. Bom, aí esse projeto vocês estão trabalhando também num disco, é isso? Isso, a gente está trabalhando o nosso primeiro disco, de nome Um Novo Dia Todo Dia. Já está em estúdio, essas coisas? Isso, a gente já começou a gravar em estúdio, aí já terminando os arranjos, já... E é autoral, né, totalmente autoral? Totalmente autoral, são dez músicas minhas... Ah, tudo sua, né? Totalmente autoral. Que legal, quer dizer, mas você é um cantor da noite, não é isso? Sim. Você veio da noite, você veio ou ainda continua? Pronto. Como eu disse, o Jota, ele foi um passo grande, porque foi um momento em que eu dividi o Johnny Silva, que é o cara que toca na noite, que é o cara que faz com ele. Ó, gente, o Johnny Silva é ele, não o cara não é ele. Só pra explicar aqui. Só pra explicar, né? Então, o Johnny Silva e você, o Johnny Silva, que é você, ele canta na noite, você canta na noite e tal, mas não canta mais? Canto, canto, canto. Quer dizer que você é o Jota quando vai fazer o projeto. Eu vou cantar. Aí quando você vai cantar na noite, é o Johnny Silva, né? Exatamente. Quer dizer, vocês são dois e um, né? Tá bom, né? É um kit, né? É kit musical. Pois é, a gente teve essa ideia e eu realmente quis separar bastante, porque o Jota, ele tem todo um conceito, ele tem uma mensagem pra transmitir, ele é um trabalho bem leve, então eu acho que ele merecia esse espaço, separar esse... O que é que você pretende com esse projeto, assim? O que é que você pretende com esse projeto? Assim... Esse projeto Jota, né? O projeto, ele tem canções com letras bem leves, uma mensagem de paz, eu acho que esse é o maior objetivo do meu trabalho, é tentar deixar as pessoas se sentindo um pouco mais confortáveis. A gente vive num mundo que tá, assim, tá tudo uma confusão tão grande, as pessoas tão divididas por opinião... A verdade, é muito verdade isso que você tá falando, tá muito doido esse mundo, né? Pois não é, tá uma bagunça. Olha, falar nisso, eu quero falar em mundo, eu quero dizer que esse final de semana, domingo, agora eu estarei completando mais um aninho de idade, meu aniversário e tal, né? Aí, eu tô dizendo isso, 63 anos, né? Aí eu tenho um, assim, eu fico muito feliz, né? Porque eu tive a oportunidade de viver num mundo muito legal, um mundo mais calmo, um mundo, sabe, de que tudo dava certo, tá entendendo? E hoje não, realmente, você diz, hoje o mundo tá tão conturbado, parece assim que você tem que fazer alguma coisa pra registrar, senão não dá tempo. Exatamente. Tá entendendo? Mas vamos fazer o seguinte, música, vamos cantar? Vamos cantar. Que eu quero ouvir essa música de paz, de amor, de alegria. Essa música que eu vou cantar agora, o nome dela é Café, foi uma música que eu escrevi pra minha mãe, as pessoas... Porque ela gosta de uma café? Assim, eu escrevi a aula num momento de tarde, eu tava tomando café, escrevi a aula também, e as pessoas acabam interpretando a aula de várias formas, mas foi uma música que eu escrevi pra minha mãe, então eu vou deixar a letra falar por cima. Certo, que na semana passada, domingo, foi o Dia das Mães, né? Dia das Mães, beijo, mãe. Dona Aldo, maravilhosa. Assim, ó. Meu amor Eu sei que tá difícil acreditar no mundo E sei que às vezes a gente respira fundo Só pra não pirar Meu bem Tá complicado, mas não perca a fé Pois sei que um dia tudo vai dar pé Pra gente ser feliz Eu sei Parece estar tudo ao contrário Crime Nosso universo imaginário Onde a dor não faz morada Todas as mágoas são desprezadas E só há espaço pra gente se amar Que uma flor brate no peito Mostrou ao povo que o único jeito é plantar carinho Um dia a colher a te dar É plantar carinho Um dia a colher a te dar Que coisa linda Cara, tu tem uma voz linda, hein, cara? Muito obrigado É uma voz suave É uma voz de muita paz Eu acho lindo, sabe? É muito lindo Muito obrigado, desculpa Tem uma cantora também Que eu trouxe uma vez aqui Que é a minha querida Eu adoro ela A Isabel Moraes Ela também é uma cantora Tem uma voz tão linda Eu lembrei muito dela Porque ela também Ela é tipo você, assim, sabe? Tem uma voz linda, suave Eu adoro A gente está precisando de vozes lindas e suaves nesse mundo, né? E tem você aí pra fazer parte dessa história É Eu, assim, fico muito feliz Muito obrigado por todos os elogios E eu espero realmente que esse trabalho possa trazer essa força, né? O que a letra traz O que a mensagem que a gente quer trazer Porque as pessoas estão divididas por opiniões As pessoas estão cada vez mais serregadas E a gente precisa que alguém, como diz Emerson Bastos, um grande amigo meu Atire a primeira pétala, que atire a primeira flor Justamente pra tentar amenizar um pouquinho mais Que a confusão está melhor Me diz uma coisa Eu fiz uma pergunta pra você Que é assim Eu queria saber, assim Porque você é um cara que canta bem, tá? Estou vendo aí sua voz A letra, linda Muito linda Essa letra Você sabe, assim E é bonito até o tema, né? O nome café, né? Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte Olha Você sabe que aqui em Fortaleza, né? O Brasil todo Mas vamos falar da nossa Fortaleza Que é onde a gente mora, né? Pois é A questão também musical Ela está muito conturbada também Não é só o lado do dia a dia, da violência É a questão musical Aqui você passa Meu amigo, eu estou aqui na igreja Você passa na rua É Sabe aquele negócio É É aquela coisa assim Sabe? Quer dizer A gente está precisando muito desse lado musical Como você Aí a minha pergunta é a seguinte Diante de toda essa confusão musical Como é que você vai sobreviver com essa sua música? Como é que você pensa sobreviver com essa música? A batalha no mundo do autoral é bem, assim É bem tensa, é diária É Inclusive existem vários projetos em Fortaleza Maravilhosos Para quem não conhece Procure conhecer um pouco mais sobre a cena autoral da cidade Tem projetos maravilhosos Alguns já saíram Tipo, Selvagens vai tocar agora na abertura da Copa do Mundo Na abertura não Vai tocar na Copa do Mundo na Rússia Projeto Rivera Camila Marieta, Gabrieli Gomes Enfim, é uma imensidão Caxias Viajantes Vários amigos que estão aí nessa batalha diária E o que tem que partir, eu acho É das pessoas Lógico, a gente precisa se divertir A gente precisa ir de música Para sair para uma festa Sai para curtir Mas às vezes a gente também precisa escutar O que algumas pessoas têm a dizer Sabe? Eu acho que isso é muito importante Você atentar também para a mensagem Você também atentar Para o que aquela pessoa quer transmitir na música Às vezes a gente se prende muito Em alguns poucos estilos É o mesmo, eu escuto de tudo Mas eu gosto muito de prestar atenção No que os artistas querem trazer No que eles querem transmitir O que eles querem deixar Qual o legado que eles querem deixar para as pessoas Isso é muito importante Nessa batalha da música É o que nos motiva O que nos incentiva Acima de qualquer coisa É a mensagem que a gente quer deixar E principalmente O que a nossa música causa nas pessoas Esse é o maior combustível Para a gente Com toda certeza Legal Pois está aí, gente Que bom, né? Vamos fazer o seguinte Vamos curtir mais uma música? Vamos lá? Vamos nessa O nome dessa música é só seu É o Jota, pessoal Nós estamos aqui com o Jota Nem esquece O nome dessa música é só seu Ela é o chicletinho do seu Deus É? É Só seu Até o mundo acabar Só seu Enquanto a terra girar Só seu Até o mundo acabar Só seu Enquanto a terra girar Ei, pequena Esquece o que eu falei Na noite que passou E toda mágoa que eu tinha Acabou Nos versos que agora me ponho a cantar Ei, amor Não chora que o teu pranto vai me encontrar Recebo o recado e torno a voltar Pra te dizer que sempre estive aqui E aí Que a porta você não precisa mais trancar Que eu não quero mais sair Eu vim dizer que voltei pra ficar E que sou só seu Até o mundo acabar Só seu Enquanto a terra girar Só seu Até o mundo acabar Só seu Enquanto a terra girar Legal Como é o nome dela? Só seu Só meu? Ah, obrigado Aí é o seguinte Aí você Tá no estúdio Tá com o projeto Tá ensaiando Né? Aí quando tiver Tudo já no ponto Assim o disco Já pá Aí você vai começar a trabalhar A divulgação Vai fazer os shows Vai Como é que é? Pronto Assim A gente tem um show já de estreia Marcado Pro projeto Mas vai ser lá em Juazeiro do Norte A gente vai fazer Mas por que lá em Juazeiro? Um artista de grande referência pra gente Que é o Rubel Ele vai vir pela primeira vez Pro Cariri E vai fazer um show lá E a produtora que tá organizando o evento lá Convidou vocês pra Fazer a abertura do show Que legal Aí a gente tá bem empolgado Tamo trabalhando no show Assim Inclusive Coração a mil A empolgação tá muito grande Pra viajar logo Que bom É dia 26 de maio agora De maio já? 26 de maio agora Ah que bom E logo mais Até a metade de junho A gente já tá terminando A gente já tá lançando O nosso trabalho Legal Já temos no Instagram Quem quiser dar uma olhada Arroba Somos Todos J J por distância Não só a letra J Enfim Quem quiser dar uma olhada Logo logo a gente Então no Instagram E também tem no Facebook Facebook Somos Todos J Como é que é o Facebook? Somos Todos J Ah Somos Todos J Somos Todos J Ah não É a página né Somos Todos J Legal E enquanto isso Você continua nos barzinhos Sim Você já tem Tem lugar fixo? Sim Eu trabalho Eu trabalho com musical vivo É uma profissão Adoro meu trabalho Lógico É bem É uma coisa bem separada Do meu trabalho autoral É algo que eu tenho realmente Claro Mas você tem que continuar É a sua sobrevivência né Com toda certeza Hoje você ganha só com música Ou você tem outro trabalho? Meu trabalho É exclusivo de musical vivo mesmo E agora tem o trabalho Do autoral também Que a gente está começando a Pois é Mas eu digo assim Mas você tem casas fixas? Sim, sim Eu moro com a minha mãe Não, eu estou falando a casa Estou falando a casa de show Ah, desculpa Porque eu sou nervoso Essa parte da decisão Você bora Não me interessa Não é porque às vezes A gente tem seu viagem Eu sei Pois é Eu toco fixo no Dom Pastel Ah, no Dom Pastel O Cláudio Barros Todas as terças regras Ele gostou O Cláudio gostou Ai, ai E o Felipe com certeza Está gostando também Mas é isso aí Faz parte da história Pois é O pior foi uma vez Não sei quem perguntou A Xuxa Qual o prato preferido dela Diz que era porcelana Quer dizer A Xuxa O fundo, né A Xuxa dançou Por que você não pode dançar? Pois é Aí é o seguinte Sim, aí dá o Dom Pastel Fixo mesmo Só toco lá Ah, legal Aí tem um Ô, ô, ô Jota Eu queria te fazer um pedido Você poderia cantar uma música Cover, né Uma música que Quando você está lá no Dom Pastel A música que o povo mais pede a você Assim Tem uma Tem uma música que na verdade Então eu nunca deixo de tocar ela Que também é uma música Que tem uma mensagem de paz muito forte Que é a música do Bob Marley Ah, que massa Aprendi Meu pai curte pra caramba Meu pai surfa Aí eu comecei A escutar o Bob E enfim É uma música que eu gosto pra caramba Que é assim I got it I got it By the hymns of the Almighty, we'll forward in this generation, triumphantly, won't you help to sing, these songs of freedom, cause all I ever have, Redemption songs, Redemption songs, Redemption songs. Legal! Meu querido, eu quero te agradecer, tá bom? E ao mesmo tempo também quero te fazer um convite, depois vamos combinar? Vamos. Eu quero que você, eu queria combinar pra você ir lá no meu programa de rádio, lá na FM Benfica. Vamos lá. Pra você contar também, mostrar a sua história, viu? Eu gostei muito do seu trabalho, da sua voz, você vai brilhar com a sua voz na FM Benfica também, tá bom? Muito, muito, muito obrigado, de coração. Tá bom, e quem quiser entrar em contato com você? Quem quiser falar comigo, segue lá no Instagram, arroba somostodojota, me adiciona no Facebook, Johnny Silva, enfim, eu sou uma pessoa bem... Ah, legal. Graças a Deus. Eu tô tentando, você é bem descontraído. Bom, gente, eu vou pedir um rápido intervalo e a gente volta e é já, já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno, mas no final o benefício compensa. Como a Avenida Aguanambi, que está em andamento, mas que logo vai estar pronta como a Bezerra de Menezes. Hoje eu consigo me locomover bem mais rápido, tenho mais tempo para ficar com a minha família. Nos últimos quatro anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando e sobra mais tempo para curtir a família, descansar e se divertir. É assim que a gente trabalha e vamos continuar trabalhando. Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, terra de gente forte, que sabe vencer, que chega junto, determinada e acolhedora. Gente que inova, com a sua alegria e o seu calor. Fortaleza de lutas e vitórias. Gente solidária e carinhosa. Gente que tem respeito, dialoga e sabe crescer. Gente que transforma vidas. Prefeitura e você. Parabéns, Fortaleza. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta. Bom, gente, agora nesse bloco e no outro. Agora o programa, perfeito assim, está com ela. Ela e eles. Estou aqui com a minha querida, a verdadeira Pimentinha. Ela, a Verônica da Pimenta. Que bom reencontrar você. Tudo bom. E ela não veio só não. Ela trouxe aqui dois baianos, né? Não é, menino? Quer dizer que a tua banda agora, Pimenta Malagueta, tem baiano, cearense. Tem baiano, cearense. E o bom é que essa mistura gostosa de nordestino, de gente de garra, de fé, de swing, de axé. É uma verdadeira pimenta, né? É uma verdadeira pimenta. A pimenta tudo misturado. Você é o? O Del, Del Santos. Del Santos, né? Que toca guitarra, não violão, mas toca guitarra na banda, né? O peccionista que é das antigas, né? É o Tal Purificação. Que ele é desde a época que a gente trabalhava nos tribos elétricos, né? Animando naquela época do... O Trelado do Som da Praça. É, do Som da Praça. Que a gente animava pela fortaleza toda, beira-mar. Nossa, era muito bom. Melhor pra praciano. Bom demais. Meu Deus. E diga-se de passagem que o primeiro trio elétrico que passou na beira-mar, há muitos anos atrás, que na época não existia fortal, foi justamente com a Pimenta Malagueta, a Verônica, né? E também o Bloco Araboneco. Araboneco. Que foi justamente o primeiro, foi o pré-carnaval, assim, aliás, o pré-carnaval, e que daí se originou, no próximo ano já era, Fortal, né? Quer dizer, o primeiro bloco que surgiu foi o Arabo, que eu me lembro, né? Isso. E ao som... E eu fico muito feliz, porque sem vaidade nenhuma. Claro, mas eu te digo isso na maior simplicidade do mundo, na maior humildade do mundo e na maior alegria do mundo. Eu fui a primeira mulher aqui em Fortaleza a subir em um trio elétrico pra puxar um bloco, pra fazer a micareta. Isso. Em 1992, tivemos o prazer de puxar o Bloco Araboneco. Isso. Foi quando começou todo esse movimento de pré-carnaval, de Fortal, e teve outros blocos também que a gente puxou, e graças a Deus foram festas maravilhosas naquela época na Avenida Beiramar. Beiramar. Isso. Não, é o seguinte, e eu tive o prazer, né, dessa época de ficar apresentando os trios e tal, e ao lado da Verônica, com a banda Pimenta Malagueta, e também tinha a banda da Bahia, né? Lá em Salvador. Isso. Que tinha um shampoo e tal. Tinha, isso. E nós fizemos shows, ó, na Barra do Ceará, certo? Tá. Fizemos ali na Beiramar, e teve uma época, teve uma história aí, um sábado, que a gente foi até no céu, onde não tinha elétrico, voltamos. Nossa, a gente rodou Fortaleza quase toda. Foi até a Praça Futura ali, a Praça 31 de Março. Verdade. Aí voltou. Quer dizer, a gente fazia assim, era muito, era muito, o tempo todo ali à Beiramar, era praticamente todo final de semana, no Carnaval. Era muita alegria, segurança, paz, amor, energia. Não tinha negócio de confusão nem nada. Não tinha nada, tinha muita alegria pra se extravasar, pra sorrir, pra ser feliz, pra brincar. E tu lembra quando tu fazia aquele teu programa na Praça? Show da Praça. Eu te chamava de Chacrinha do Ceará. Lembra disso? Claro, me lembro. Você sempre com aquela alegria, dando oportunidades magníficas a grandes artistas, a grandes cantores. porque você foi uma pessoa responsável em deslanchar a carreira de muita gente aqui. Eu me lembro. Graças a Deus. A gente foi Deus que me deu essa oportunidade pra eu fazer isso, né? Então a gente agradece muito a Deus. Agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho de você. Daqui a pouquinho nós vamos cantar, né? Vamos fazer uma festa hoje aqui. Com a graça de Deus. Você sabe que esse final de semana foi muito bom você ter vindo esse final de semana. Obrigada pelo convite. Porque esse programa, de uma certa forma, ele é um pouco especial. Porque esse final de semana eu estou completando mais uma unidade. Domingo agora. Domingo agora. Hoje é sexta-feira, né? Coisa boa. Porque o programa vai em NET sexta-feira, sábado de manhã, seis horas e domingo. E sábado de noite, aves, vinte horas. E domingo também nós temos as nossas reprises. Então hoje, no caso domingo, estou completando sessenta e três anos de idade. E eu que fiz cinquenta e um agora no dia sete de março. Tu fez também. Cinquenta e um no dia sete de março. Olha só, cara, nem parece. Morta de feliz. O Verônica, eu tenho um, olha, eu acho o seguinte, olha, o que você fez agora, eu acho lindo. Assim, às vezes tem mulher que não gosta de dizer só idade, né? Ela não diz que... Pois, eu adoro, eu digo isso com prazer. Eu estou com cinquenta e um anos. Olha só. Bem, graças a Deus. Saudável, feliz, de volta aos pacos com a pimenta malagueta. E recomeçando tudo. Recomeçando, isso aqui é importante. Pimenta. Sabe, isso aqui é importante, isso aqui é a verdadeira felicidade. Deus, ele é muito bom conosco. Você vê. Sabe? Verônica, e você começou, você completou agora cinquenta, você tem cinquenta e um anos. Pois já. E você começou com quantos anos? Eita, agora tu me pegou. Em mil novecentos e noventa e um. Aliás, oitenta e um, oitenta e um, eu morava em Salvador. Uhum. Tá? E fui pra passar um carnaval. Nunca vou esquecer disso. Então, fui com uma amiga minha. E eu estava exatamente na Avenida Sete de Setembro, na quinta-feira, na abertura oficial do carnaval. E vinha lá Jerônimo, jubiabá, babá, 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 lá, e as duas negras lindas, cabelos entrançados, rastafari com contas e tudo. E eu vi naquela, aquela pancadão de trio elétrico. Eu olhei pra aquele trio e disse, até o final do ano eu vou estar em cima de um negócio desse. A minha amiga que estava comigo disse, mas tu tá louca? Eu digo, de jeito nenhum. O que é o poder da palavra? É, isso mesmo. E a gente tem que aprender a aplicar o poder da palavra com coisas boas. Isso. E me aconteceu. Eu fui devagarinho, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Eu conheci a moçada da banda Reflexos. Participei dos primeiros ensaios da banda Reflexos. Tive a oportunidade de conhecer o samba reggae, que era uma coisa que me encantava demais. O Pelourinho, o Olodum, o Iléaê. Fui conhecendo o Banda Mel. Toda essa moçada que fazia esse movimento da música baiana. E me apaixonei. Quando foi nos anos 90, 91, eu voltei pra Fortaleza. Vim pra cá e montei a banda Pimenta Malagueta. E tive, Deus foi maravilhoso comigo, instalou. Vou montar uma banda aqui no Ceará que toque a música baiana. E a gente começou a ensaiar com a Pimenta Malagueta em setembro de 1991. Eu nunca vou esquecer disso. No autobox que ficava ali, na Heráclito Graça, onde era o ponto de apoio. E eles eram também responsáveis pelo Trio Elétrico Sonda Praça. Então, toda a história começou ali. E foi uma coisa assim maravilhosa. Porque... Era o menino, a Magda, né? A Magda. E o... Como é o nome dele? Luiz Weber. Luiz Weber. Exatamente. Eu agradeço muito aos dois, porque ele nos deu a oportunidade. Nos deram a oportunidade. Naquela época que você começou a cantar nos Trio, ali já era a banda Pimenta Malagueta? Já era a Pimenta Malagueta. Não era só você e banda, não? Não, não, não. Eu... É... Engraçado, né? Essa história, quando eu montei tudo e... Como foi que surgiu a Pimenta Malagueta, o nome Pimenta Malagueta, que muita gente me pergunta. E Pimenta surgiu porque foi o Marcos, nosso primeiro percussionista que deu o nome Pimenta. O segundo nome, eu dei Malagueta porque eu dizia... A gente precisa colocar uma coisa quente, porque a música baiana era uma coisa quente, um ritmo dançante, uma coisa, sabe, que emanava muita alegria. E houve a junção de Pimenta Malagueta. Então, desde 1991, em setembro, era já Pimenta Malagueta. Aí a gente começou a fazer os primeiros pré-carnavais, carnavais de Fortaleza, bandalheira. Gente, que maravilha a bandalheira que era ali na Praia de Iracema. Que, inclusive, o criador da bandalheira é meu primo, que é o Ivonilo Prassiano. Isso, o Jornal Povo. Eu tenho uma gratidão, assim, que você não tem noção pelo Jornal Povo, pela moçada do Jornal Povo, pelo Prassiano. O Prassiano, seu xará aqui, outro beijo pra você, o Ivonilo Prassiano, um grande beijo. E eu não sabia que vocês eram primos. Olha que coisa. Oxi, mas é porque... Só porque os sobrenomes são os metros, são primos? É, porque Prassiano é todo meu primo, Ivonilo. Então nós somos chiques, porque se Prassiano é o único, Sobreira também é o único. É, então todo Sobreira, tá a Sobreirada toda. Ah, é? Pô, que legal. Pois é, engraçado, esses anos todos tu não tinha se tocado com isso, né? Não, Prassiano. Pois é. Ah, que bacana. Pois é, Ivonilo é meu primo e foi ele, foi o criador do... Juntamente, porque ele trabalha no povo, né? Foi na época do... Que fazia a bandalheira, que era o pré-carnaval, né? Que era... Foi um sucesso. Isso, foi. A gente fez muita coisa bacana aqui dentro de Fortaleza e eu tenho muito que agradecer o povo daqui. E eu me lembro, Verão, que aqui teve uma época, foi logo depois dos trios elétricos lá da... Que a gente fazia muito lá na Beira-Mar, enfim... Pois não. Que você... Que a banda Pimenta Malagueta... Isso. Explodiu. Todo final de semana vocês estavam em vários lugares... América do Sol, tradicionalmente, os sábados à tarde... Final de semana, às vezes fazia dois, três shows por noite... Era Pimenta Malagueta, era direto, foi um sucesso mesmo. Naquela época era América do Sol, London, London. As casas de shows daqui de Fortaleza, que hoje deixam uma saudade enorme. O Clube do Vaqueiro, o Parque do Vaqueiro, o BN5... Tinha muita casa. Grécia, Valeu Boi, Cantinho do Céu, Cajueiro Drinks... Eita, olha aí, ó... Era loucura. Era loucura, isso fora os clubes daqui, né? Como o BNB, a ABB... O Grêmio dos Ferroviários... O Grêmio dos Ferroviários, o Tiradentes... Tiradentes, sim. Nossa, a gente rodava Fortaleza inteiro. E o Ceará inteiro também, que a gente rodou. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um pouco, né, Edal? Vamos. A gente tá aqui, vamos intercalar essa conversa como música. Vamos, vamos. Eu vou cantar uma música aqui, que vendeu muito a Pimenta Malagueta. Essa música não é nossa, é da banda Cheiro de Amor, Canta ao Pescador. E essa música era o hino da pimenta. Todo mundo, inclusive, na época, achava que era da pimenta. Era da pimenta, né? E essa música era o hino, né? Nas avenidas, nas aberturas do show da banda. Vamos relembrar? Vamos lá. Essa música eu vou homenagear aos pescadores de Camusim, de Bitupitá, onde eu fiz carnavais maravilhosos, de Cascavel. A gente, antes de subir ao palco, em respeito aos pescadores das cidades praianas, a gente abriu o show homenageando. E dizendo pra eles que eles eram a maior representatividade do povo cearense, que é o homem guerreiro, é o homem que pega o seu barco, que não sabe se volta, que deixa a família em casa esperando. E essa música fala exatamente desse canto maravilhoso, que é Canta ao Pescador. Salve o povo cearense, salve os pescadores do nosso Ceará. Vai pra vocês com todo o carinho e respeito da banda Pimenta Malagueta. Vamos simbora? Olha lá. Eita, coisa boa! Jogou sua rede, ó pescador, se encantou com a beleza desse lindo mar. Dois de fevereiro é dia de manjar, levo-te oferendas para lhe ofertar. E sem idolatria, o lodo seguirá, é como dizia Caíbe, e signe o homem cantando a encantar. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Vamos viajar? Viajar? Viaja, Fortaleza. Viaja, e se baila, me leva o lodo nessa onda que eu quero ir. Viaja, e se baila, me leva o lodo nessa onda. Salve, salve. Oi! Que lindo, lindo. Olha, o verão que você me fez assim, voltar ao passado, fiquei toda arrupiado. É lindo demais. E essa música é linda, é linda, é linda, é linda. É Dorival Caíbe, né? Que tem aquela... Isso. Que essa música... Minha jangada, né? Que eles pegaram o pedaço da música do... Isso, isso. É muito lindo. Essa voz dele, né? Do... Esse gravizão impactado, né? De Dorival, né? Eu tô me lembrando dele, assim, quando ele canta essa música, Minha jangada, aquela voz linda. Aí essa música trouxe, né, esse... Arremete a sua saudade, né? Essa saudade, né? Isso. Junto. É linda, realmente é magnífico, né? Aí, hoje você está, inclusive, a banda Pimenta Malagueta voltou e tá fazendo... Muita gente, por exemplo, quem é de forró, o pessoal diz, vamos fazer a Farra das Antigas. Forró das Antigas. Isso. E vocês, é o Axé das Antigas. Isso. Engraçado. É, eu estive sexta-feira retrasada no Clube do Faqueiro. Estava tendo um evento maravilhoso, o Forró das Antigas, Mastores com Leite. Inclusive, eu vou aproveitar e mandar um abraço muito especial pra uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que é o Emmanuel Gugel, da gravadora Som Zum. Porque, pra quem não sabe, a banda Pimenta Malagueta, de 2002 a 2005, a convite da gravadora Som Zum e do Emmanuel Gugel, fizemos um CDzinho de forró chamado Conquistas. Forró de forró, né? Isso. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo Emmanuel Gugel, pela gravadora Som Zum. E voltando aqui ao Clube do Vaqueiro, sexta-feira retrasada, com o Forró das Antigas, estava lá Mastruz, estava Limão, estava Magníficos, o pessoal da Saborear, estava Tropicália, estava uma galera bonita, Líbanos, sabe? E eu fiquei muito feliz porque eu revi aquele povo que antigamente frequentava as casas dos shows e eu vi uma coisa importante, que hoje falta no mercado, que falta nos eventos, nas casas de shows. As pessoas dançando aquele forró tradicional, agarradinho, fazendo aqueles passos rodopiando. Isso, isso. Nós estávamos lá fazendo a divulgação da Pimenta Malagueta e tinha pessoas que recebiam assim, é o novo Pimenta Malagueta. Aí disse, eita, agora está se falando do forró das antigas, agora vamos falar dos axé das antigas. Dos axé das antigas, né? E pra gente foi muito importante resgatar essa história de revitalizar o axé dos anos 90. Já já a gente vai falar sobre isso. Claro. Com todo carinho. Olha, hoje, inclusive, dia 18, sexta-feira, vocês estão fazendo um show, não é isso? Isso. Que é lá na... Deixa eu falar esse projeto, é um projeto maravilhoso. Quem deu a iniciativa de começar a realizá-lo foi o Ângelo Roncari da Sete Tons. E o projeto intitula-se Axé 90 CE, onde estaremos lançando o projeto oficialmente hoje, a partir das 19 horas, no Boteco da Imprensa. A gente aproveita, convida vocês. Já passaram por lá, Chechel, o Elton Hansky, Ed Camaleão, o Mário Silva. Vai estar todo mundo lá. Vai estar todo mundo lá. E, depois da Pimenta Malagueta, vai ter outros artistas, se Deus quiser, dando continuidade no projeto, como o Prabalá. Vai estar por lá. Que massa. Fiquei feliz, vai ser no Boteco da Imprensa, a partir das 19 horas, na Desembarcador Moreira. Ali em frente, Canal 10. Quem está assistindo sexta-feira, hoje, já começou, mas a Pimenta ainda vai tocar mais tarde. A gente vai tocar lá mais tarde, a gente recebe vocês de braços abertos. É perto da Praça da Imprensa? É vizinho ao Colégio Santo Inácio. Ah, é? É. O Boteco da Imprensa. Aquele lugar bem grande, assim, bonito, né? É lindo, bonito, é engraçado, é maravilhoso. Pronto, olha, eu vou pedir um rápido intervalo, mas antes eu quero deixar uma pergunta no ar, para quando for na resposta, você volta. Você, que pertence realmente ao Axé das Antigas, que é coisa... Eu queria saber o seguinte, como é que está, por exemplo, o Axé das Antigas e como é que está o Axé de hoje? Está entendendo? Claro. Eu vou pedir um rápido intervalo, a gente volta já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você. Juntos construindo uma Fortaleza melhor. A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno, mas no final o benefício compensa. Como a Avenida Aguanambi, que está em andamento, mas que logo vai estar pronta como a Bezerra de Menezes. Hoje eu consigo me locomover bem mais rápido, tenho mais tempo para ficar com a minha família. Nos últimos quatro anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando e sobra mais tempo para curtir a família, descansar e se divertir. É assim que a gente trabalha e vamos continuar trabalhando. Prefeitura de Fortaleza. Ok. Sim, a resposta. O que é que você acha? Do axé das antigas que você tanto defende e é lindo. Vocês viram aí a música que ela cantou agora, que realmente eu acho é lindo. E o de hoje, como é que está a produção musical de axé de hoje? Olha, houve realmente, de muitos anos para cá, uma mudança quando se fala do axé. Por isso que hoje a gente busca, com todo o respeito com o que está no mercado, o público vai mudando, as ideias, as concepções, os arranjos, os autores, os compositores, os cantores. E a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar esse momento que houve da mudança da música baiana. Eu acho bacana. E a gente precisa entender isso. Eu acho legal isso aí. Hoje nós estamos em pleno século XXI, nós estamos no ano 2018. É uma nova geração. É uma galera que curte mais a swingueira. É uma galera que curte outros estilos de música. A gente tem que respeitar isso aí. Com certeza. Eu sou sempre a favor de mudanças e que a gente tem que se adaptar a essas mudanças. A ideia de trazer o axé dos anos 90, com a Pimenta Malagueta, eu posso citar na seguinte forma. O ano passado eu recebi um convite da WM Cultural para a gente fazer o projeto Festival Ecléticos. Ecléticos eram dois dias, num fiteatro do Parque do Cocó. E o Willian chegou para mim e pediu que a Pimenta Malagueta participasse. Porque o Ecléticos, o nome já está dizendo, é um festival, uma mistura de ritmos. Axé, forró, funk, tudo que você possa imaginar. E a Pimenta Malagueta foi chamada para fazer o axé, para representar o axé aqui no Ceará. Eu disse, eu faço, mas com uma condição. Eu não vou tocar nada da atualidade. Eu faço a Pimenta Malagueta depois de 10 anos parada. Olha só a minha responsabilidade. Porque eu parei com a Pimenta Malagueta em 2008. Depois de 10 anos parada, eu digo, eu vou fazer, mas eu faço o axé das antigas. O axé dos anos 90. Eu vou resgatar isso aí. E foi o que aconteceu. No dia 26 de agosto, tivemos uma felicidade muito grande. O anfiteatro do Parque do Cocó estava lotado. Tinha outros artistas, claro, participando na noite. Trouxemos a Lobene de Ayrã, ex-vocalista da banda Mel, que fez uma participação com a Pimenta Malagueta. Convidei também o Marcos Café, é um cantor aqui da Terra. Um intérprete maravilhoso, um menino maravilhoso. Eu disse, Marquinhos, vamos fazer com a gente sair. Me deu prazer de ter você no palco. E foi uma festa linda. E a imprensa nos recebeu de braços abertos com essa história de retorno da Pimenta Malagueta. O Nonato Albuquerque até brincou comigo na Band. Dona Verônica, podemos dizer que estamos voltando com a Pimenta Malagueta. Aí eu disse assim, Deus é quem sabe. Entrego na mão de Deus, ele olhou pra mim. E essa sua resposta aí não está com muita certeza de voltar com a Pimenta Malagueta. E as coisas foram andando devagarinho, foram acontecendo devagarinho. O público nos recebeu de braços abertos. Quem conhecia a Pimenta Malagueta, pra minha surpresa, tinha uma massa linda, maravilhosa. Quem não conhecia, se apaixonou, vieram conversar com a gente, perguntar. Ai, que bacana, eu não conhecia vocês, eu não conhecia o trabalho da Pimenta. É porque muitos jovens, desde a gente, não conhece, né? A juventude passa em muitas... É, não, não conhece. Vamos fazer o seguinte, eu quero mais... Vamos curtir mais uma música da Pimenta? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Vamos relembrar os samba reggae, quando tudo começou, quando eu estava nos anos de 88, 89, em Salvador. Neguinho do samba foi responsável por todo esse movimento de samba reggae, que inclusive Daniela Mercury e Tonho Matéria, fora outros grupos de samba reggae, grupos afros, são os maiores defensores. E eu acho isso bacana. Salve, salve, o Ilê Aê. Salve, salve, o samba reggae. Que legal. Eu falei, faraó. Vamos embora? Vamos samba reggaear. Deus de divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original, transformou-se na verdadeira humanidade. É Pompeia no código de Hebe. Eu falei, inútil, inútil, gerou as estrelas. Salve, 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 osiris. Proclamou matrimônio com riso. Simbora. E o irmão sete, virado, assassinou-se em pera. Poros, levando avante a vingança do pai. Derrubando o império do nosso, é de um grito da vitória. E o irmão sete, virou as estrelas. Eu falei, faraó. Agora. E o irmão sete, virou as estrelas. Tem uma que dizia assim, ó. Ô Ludum, Salvador, minha Bahia, capital grande e feio. Bora lá. Ô Ludum. Ô Ludum. Obrigada. Salvador, minha Bahia, capital. Show. Ah, coisa linda. Ah, meu Deus. É muito boa. É tão boa. Pois é. E eu gosto muito assim, veja bem, eu adoro essas músicas, eu achei, das antigas, justamente porque tem letras lindas, sabe? É muito legal. Eu não tô dizendo que as de hoje não tem mais. Eu te entendo. Eu ado. Tu me entende, né? Tu me entende. Perfeitamente. A gente entende essa linguagem. Ô, Verônica, eu me lembro que você, naquela época, né, tinha um cabelo preto, bem grandão. Ah, meu cabelo já foi preto, já foi ruivo. Não, mas quando você... Aí você chegava assim no... Menina era muito incrível. Aquela pequenininha, com aquele cabelo que vai pra um lado e vai pro outro. Tô com gente. Era loucura, né? Era muito massa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito importante. É... A nova novela das 21 da Rede Globo, Segundo o Sol... É, que vai... Que já estreou. É. Que estreou, inclusive... Essa semana. Essa semana. Essa semana. Ela veio na sua playlist, na sua história, falando de um cantor baiano. Isso. Isso, isso, isso. E o bacana é a playlist da novela. Netinho, Daniela, Araqueto. Nossa, é um universo de pessoas com o repertório da novela. Ah, o repertório, né? É, a playlist da novela, é isso? Mas não tem assim... Não fala deles, não. É do personagem? Por enquanto, não, né? É o personagem, inclusive tem algumas participações de alguns artistas. Mas o repertório musical todo é... Tem... O repertório... Que legal, né? É muito lindo em cima desse axé antigo. Achei... Eu fiquei feliz. Sabe? Ver Daniela Mercury cantando o canto da cidade. Netinho com Mila. Ver Araqueto. Sabe? Vai vir tanta gente bacana. Vai vir Asa. É... Se eu não me engano, eu fiquei sabendo que Ivete e o Carlinhos Brau também gravaram a novela. Fizeram a participação. Eu estou feliz por isso. Esse resgate é importante. Eu sei se resgate. Me diz uma coisa. Digo. Verônica, a Pimenta Malagueta já participou do Fortal? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu me lembro de umas vezes. A gente fez. Eu perguntei assim. Mas eu me lembro até... Teve uma vez que teve um trio elétrico. Foi até o Zanzibar, se não me engano, né? Ou e vocês também? Foi o trio elétrico do Som da Praça. E a Pimenta, né? Isso. A gente fez vários fortais. Se eu não... Vixe, é porque eu estou sem a pesca aqui. Mas sim. Mas teve... Hã? Não, mas aí não foi na época do Fortal. Foi o pré-carnaval. Pré-carnaval a gente fez arabo-néco. Fez. Fez várias vezes. Fizemos o Liso Boneco. Fizemos o Me Leva. Fizemos o Depois Odigo. O Bloco Infantil Pimentinha. Tu se lembra de um... Ah, é. A gente fez um... Chegamos a fazer um grande beijo pro nosso querido. Que já partiu, mas eu tenho um carinho e um amor muito grande. O Miguel Dias da Terracidade. Pois é. Que nos deu a oportunidade de ir pra Avenida com o Bloco Infantil. Eu me lembro que teve... Eu ia até falar o nome dele aqui. Eu me lembro que teve um pré-carnaval que foi feito igual o Fortal. Isso. Com toda aquela estrutura. Uma média estrutura. Com aquela estrutura lá na Beira Mar que era com o apoio do... No caso da TV Cidade, da Miguel Dias e a Magna e o menino. A Magna. Tinha muita gente boa envolvida nisso aí. Eu me lembro. Teve um pré-carnaval desses que eu apresentei às quatro noites. Foi uma maravilha. Foi até matéria de jornal. Porque o dia... Assim, como eu segurei às quatro noites e tal e tal e tal. Foi legal. Só acredito que eu vou te contar aqui uma coisa. Vale relembrar em respeito a Edmar Norões. Isso. Avenida Iluminada. Ah, é? Ah, Pimenta Malagueta não fez Avenida Iluminada ali? Olha só. Trio Elétrico, o som da praça. História, né? Gente, olha, Avenida Iluminada. Menina, aquele projeto da Avenida Iluminada era muito massa. Meu Deus, maravilha. A gente aproveita e manda um amor muito especial. Era antes do carnaval, né? É, a gente manda um beijo pra todo mundo da TV Verdes Maris. É. Aqui não tem problema a gente falar todo mundo não, não. Não, tem não, menina. Aqui não tem essa mão. Me desculpa, eu nem perguntei. Não, mas tem não. Mas tu me deixou a vontade. Tu não me deixa solta que tu tava errado. Não, não. Aí o outro... Disparar que nem... Só não pode dizer que não me fez dar o resto. Gente, olha, Avenida Iluminada, nós fizemos a reinauguração da Praça do Ferreira no dia 21 de setembro de 1991, o primeiro evento oficial da Pimenta Malagueta. Tá acreditando nisso? Sim, acredito, sim. Aí a gente fez também a inauguração do relógio do tempo, a virada do milênio da Rede Globo. Ceará, estação Terra da Luz, eu nunca vou esquecer o convite do Mário Barbosa do Sistema Verdes Maris. Mário Barbosa. O Mário me deixou numa situação que eu quase que eu piro, porque a Pimenta Malagueta é uma banda de axé. Ele disse, mas vocês não vão tocar axé nesse dia. Vocês vão tocar forró. Eu digo, mas Mário Pinta Malagueta... Eita. Aí eu fiquei... Gente, agora o que é que eu vou fazer a Pimenta Malagueta? A gente não tinha conhecimento da musicalidade. É, porque a Pimenta Malagueta tem a história do axé. Mas o quê? Eu sou muito nordestina, eu sou cearense. Com certeza. A Pimenta Gema, o sangue aqui que rola é do Ceará. Muita gente pergunta se eu sou baiana, mas eu sou cearense. Peguei música de Amelinha, Zé Ramalho, Ednardo... Isso, fez um bom repertório. Pag, misturei com Luiz Gonzaga, algumas interpretações regionais de Marisa Monte. A gente fez um mega evento. Homenageamos, na época, a banda Capital do Sol. Você lembra aquela música? Xa-na-na-na-na-na. Mastro Escolete. Meu vaqueiro, meu piano. Menino, ficou um show maravilhoso. Acredito. Quando a gente desceu do palco, toda a diretoria do sistema é encantado com esse show. A gente fez muita coisa bacana. Eu sei. Eu sei. É muito lindo. Se a gente for relembrar... Grandiosos shows que a gente abriu com o Chiclete. Isso. Daniela Mercury, Banda Mel, Banda Beijo, depois o Netinho, Asa de Águia, Araqueto, Timbalada... Olha, gente. Por tudo isso que é bom e parabenizo e desejo muita sorte nesse retorno da Banda Pimenta Malagueta. Obrigada. Por tudo isso. Não era pra ter, assim, não era pra esquecer, não. Tem que voltar. Tem que voltar. Obrigada. E voltaram. E eu tô, assim, feliz com esse retorno. Agora, Verônica, assim, porque, infelizmente, nosso tempo já tá aí encurtando e eu quero mais música. Esgotaram e eu falo demais? Não, mas é porque nós temos... É porque é pra gente fazer mais, né? Mais tempo. Mas, olha, deixa eu dizer, e você, Verônica, quer que você fora a história da Pimenta, você também tem um trabalho de produção, não é isso? Eu faço algumas produções executivas locais e nacionais. É, me conte. Eu tive o prazer de... A convite da Procute fazer Cláudia Raia, Raia 30. Fiz o musical Cassia Heller. O musical... Menina, eu soube desse musical maravilhoso. O musical Ramonas Assassina. Tudo isso no Cine Teatro São Luís. Fizemos algumas peças, Doze Homens e Uma Sentença. Nossa, eu fiz muita coisa bacana de produção local e nacional. Fiz Noites Brasileiras, o próprio Festival Ecléticos também, não só como Pimenta Malagueta. Pois é, você tem esse trabalho de produção, né? Tenho, eu faço. É uma coisa que eu amo. É, que é legal que tem a ver com isso. Isso, fiz o Balé Sagrada da Edisca. Ótimo. Mandar um beijo muito especial pra todo mundo da Edisca, que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pela instituição. Fiz muita coisa bacana. Legal. E vai continuar fazendo, né? E antes da Pimenta Malagueta, pra Ciano, eu fui diretora de uma casa de show aqui, gerente, na época do Miro Teixeira, Versailles. Ah, é? Olha aí. Aí era Nelson Gonçalves, era Moacir Franco, era Pepeu Gomes, era Baby Consuelo. É o novo Fabio. É o novo Baby Consuelo, é. Quer dizer que, olha, já pensou, quer dizer, antes de você entrar na música, né? Antes da Pimenta, nos anos 80 e 70, eu fui diretora de uma casa de show, gerente dessa casa de show, diretora gerente, e era tudo junto, sabe? Lembro dessa casa. E grandes shows a gente fez, nossa, foi onde eu aprendi muita coisa. Porque a gente precisa... Né? Você lembra do Oba Oba? Menino que eu toquei naquele Oba Oba? No Oasis. E falar nisso, tu lembra uma coisa que vale ressaltar, com todo respeito. A gente abriu muito show com o Paulo Ney, João Bandeira, Os Brasas do Forró, Nossa Senhora Sagrada, Eliane Beto Barbosa, toda essa moçada também. Pronto. É uma história muito grande, né, Pimenta? Agora, Verônica, e me diz uma coisa, e você, eu quero saber assim, você, em relação a tua vida, teu amor, você já casou quantas vezes, você tem filho, quantos... Ai, gente, meu coração... Eu me lembro de você, uma vez eu levei grávida, se não me engano, há muitos anos atrás, não foi? Bem, Deus me deu... Eu casei duas vezes, tá? No meu primeiro casamento, Deus me deu dois grandiosos presentes, que foi Misra, que faleceu, já fazem 22 anos que a minha primeira filha faleceu, estava grávida da segunda, que hoje, Yasmin está com 22 anos, 21 aliás, no meu segundo casamento eu tive Samuel, que hoje está com 16. Então, você tem dois filhos vivos. Dois filhos vivos. Tem três, né, porque um faleceu, é isso? Isso, a primeira faleceu. A primeira, né? Faleceu com um ano e 11 meses. A Misra. Aí, olha só o nome bonito, né? Hebraico significa lei de Deus. Olha. Linda. E ela foi morar com Deus, né? Foi. E Deus foi muito bom comigo, sabe por quê? Braciano, eu te digo isso, eu não perdi minha filha, sabe? Ela passou o tempo dela aqui que ela precisava passar e Deus, todo momento, Ele lhe preparou. Do dia que ela nasceu até o último dia dela em vida. A gente precisa ter esse discernimento, esse amadurecimento espiritual. Não é fácil. Não é fácil, isso é verdade. Não é fácil você entender a partida de um filho, principalmente, a mãe sofre muito com isso. É, com certeza. Mas, maravilhosa, eu tô feliz, porque Deus todo tempo sempre tá comigo. Com certeza. Aí você tem duas filhas. Um casal. Um casal, né? Yasmin com 21, Samuel com 17. E eles não seguiram a tua carreira? A Yasmin é coreógrafa, produtora, bailarina, já ensina, já monta show. Não, não. Ainda não, né? Quer dizer que você ainda não é avó ainda. Todor é pra ser avó. A pessoa, você olha, a pessoa, a Verônica Pimentinha, com 51 anos de idade. Ai, Jesus. E ser avó, aí é um presente divino. Aí é um presente divino, né? E hoje... Eu sou avô já de quatro netos, tenho quatro netos. Eita, coisa boa. É muito bom, né? É bom. Dizem que ser avó, avó é pai e mãe duas vezes. Dá um trabalho, mas é bom. É ser pai mesmo. E hoje, continuando a sua pergunta, não tô solteira, estou namorando. Ah, é? É. Além de ser meu produtor. Quer dizer, você teve dois casamentos. Isso. Né? É... Isso. E hoje você tá namorando. Namorando. Olha aí, a gatona cocota, meu amigo, namorando. Cocota, hein? Olha o tempo das cocotas. As cocotas. É uma pessoa maravilhosa. Gabriel Andrade, que é produtor. É. Trabalha com você? Quando pode. Porque Gabriel, além de produtor, diretor, ele é músico tecladista de uma das maiores bandas de heavy metal aqui de Fortaleza, chamada Coldness. Eles chegaram até a pouco tempo de uma turnê internacional. Fizeram Portugal. Fizeram o Cabo Verde. Ah, é? Sabe? Depois a gente traz Coldness aqui pra você bater um papo com os meninos. Claro, eu quero sim. Com certeza. Ah, sim, Verônica. Eu estou também com um programa de rádio na FM Benfica. Eu queria também convidar vocês, tá? Vou lá. Vou lá. E a gente, eita, pra fazer uma onda lá na FM Benfica. Isso. Ora, que fica no shopping Benfica. Vou com o maior prazer. Você sabe que eu tenho um amor muito grande por você. Eu sei disso. E você sempre, né? Que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração. E a mesma forma, né, Verônica? E a gente junto não dá certo porque a gente fala mais do que dois homens da cobra. É, isso é mesmo. É o babado é grande. A Verônica, ela é uma pessoa assim que eu tenho realmente uma admiração. Obrigada. Até porque a gente já se conhece muito tempo. Quer dizer, desde, vamos dizer, desde 91, é? É, quando você começou lá nos Trios Elétricos, que a gente se conheceu ali. Isso, é verdade. É 91. Então, 91, pra cá dá quantos anos? Vamos lá, faz a soma aí. 27 anos. Eita pau. É, de 91 a 2018, dá 27 anos, é isso? É. É isso? Eu fiz, olha, eu comecei o meu show da praça em 87. Esse ano passado, agora eu fiz 30 anos de show da praça. O show demorou 12 anos, que também você fez parte. Quer dizer, a Pimenta, a Verônica, enfim, todos sempre fazendo parte. Nesse nosso projeto. Agora, vamos falar de hoje, né? Da volta da Pimenta Malagueta. Qual, então, tá voltando? Voltando. Tá voltando, não. Já voltou. Já voltamos apresentando o projeto. Já fizeram, hoje, é um dos, né? Lançamento do projeto Achei 90C. E aí, quais são os projetos mesmo agora, pra esse retorno? A continuidade abrindo as nossas agendas, pra eventos, pra shows, né? Pras prefeituras, que a nossa maior vontade é retornar aos carnavais, levando o axé das antigas pros carnavais das cidades. Eu acho isso importante, eu acho isso bacana, a gente mexer com esse movimento. Vai vir muita coisa aí, eu tenho certeza. Absoluta. É importante a revitalização, é importante a lembrança, é importante o resgate de coisas boas. É saudável. Eu sei. Mas, olha, ela é linda, pessoal. Eu sou louca por ela. Por que tu casou, mulher? E deixa eu aproveitar... Deixa eu dizer o nome feito. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. É aproveitar e agradecer a presença do Del, que além de ser um grande músico, o guitarrista é meu diretor musical. Sim, ele já tá aqui há quanto tempo, já, aqui em Fortaleza. O Del, já ia agradecer ao Cal, o personista também, que é um menino maravilhoso, que tá morando aqui. O Cal já tá aqui há muito tempo, né? Ele mora aqui, praticamente. A gente participa de outros projetos também, né? É, já é cearense, né? É, já. É o quê? Baianense. Baianense, olha aí. E você já tá aqui há... Eu tô aqui há... Vamos fazer três anos. Ah, é? Três anos que eu tô... Já tive aqui... Mas antes da Pimenta, que agora você tá envolvido na Pimenta, né? Certo, sim. Agora, antes, você estava em outra banda, assim? Ou como era assim você... Sim, sim. Em Salvador, eu acompanhava a Márcia Freire, né? Inclusive, a gente fez também uns dois shows aqui, eu acompanhando ela. E aí eu tive um convite de um amigo pra vir aqui conhecer Fortaleza, de uma banda. E aí eu vim, adorei a cidade, aí voltei novamente pra Salvador, passei mais um ano e resolvi voltar novamente por ter adorado a cidade, o mercado também. E hoje também... E a banda? Qual é a banda que você tá antes da Pimenta? Antes da Pimenta... Essa banda que você foi convidada? Sim, hoje eu também participo de uma... faço alguns projetos assim, paralelos, né? Com outros artistas. Ah, você é um músico que tá aí, né? Exatamente, exatamente. Tô sempre em evolução, né? Musical. Ah, isso. Legal. E também hoje eu tô fazendo uns trabalhos com a banda de baile, né? A banda chamada Banda Ritmos. Certo. E aí eu faço casamentos... É do menino, né? A banda Ritmos do... Do Júnior Baleia. Do Júnior Baleia. Exatamente. Júnior Baleia. Exatamente. Trabalhamos muito tempo juntos num projeto Conexão Cultural lá nos Terminais. Que bacana! Olha aí! Coisa boa! E aí eu faço alguns trabalhos com eles e tenho alguns trabalhos paralelos, né? Também acompanhando os músicos, outros artistas também que estão aí chegando também no mercado. E tu, como é, você tá, agora tá com a pimenta, mas esse também é um músico que também tá sempre requisitado aí pelos outros. Agora as bandas, mas agora é pimenta malaguita. Ah, é. E o Carl já foi músico da pimenta há muitos anos atrás. Há muitos anos, né? Pois é, já. O bom filho sempre a casa retorna. Isso. E eu fico feliz por isso. Quer dizer, além dos dois baiando, aí nós temos quem mais lá? Nós temos na bateria o Nairton, nós temos hoje no teclado o Fabinho, nós temos tocando com o Carl, o Lindo. No baixo nós temos o Rômulo, a Bela no bec vocal. A Bela é que é Isabel, né? Isso, acho que eu achamos de Bela. Ela é linda, é. E tá aí a pimenta malaguita. E nós estamos com... É uma estrutura grande, né? E nós estamos com uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de dividir o palco e convidar. Wagner Crisóstomo, que é o Delícia. É um menino maravilhoso, canta pra caramba. Tem uma voz linda, um menino tranquilo, um menino simples, chega no palco e faz a festa. Entendeu? Eu chego assim, ó, Capa, tu tem que vir aqui ou tu tem que ser melhor do que eu? Vai-te embora. E ele é exatamente isso. Ah, que legal. Ele sobe e faz a festa. Que bom. Bom, então quer dizer que esse ano, né, nós estamos agora no... Vamos entrar mês de junho. Isso. E ter a Copa do Mundo. Tem. Com certeza vai ter muita festa aí. Tomara. Muita coisa boa. Vamos chegar ao final do ano aí com o carnaval. Réveillon. Réveillon, né? Isso. Quer dizer que a pimenta já tá aí. Já estamos aí com o pé. Menina, vou dizer uma coisa. Com o pé na estrada. Já estamos aí com o pé na estrada, as agendas abertas. Se você quer reviver, recordar os axé dos anos 90, é só lembrar de pimenta malagueta. Com certeza. Sabe por quê? Como é que tá o nosso... Tá bom. Tá bom. Não, porque eu tava dizendo que o nosso tempo tá... Mas a gente continua mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos terminando. Vamos terminando. Criatura de Marte. Você também faz parte dessa história. Olha aí. Pimenta malagueta. Ah. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu queria saber agora, pra encerrar. Bom, antes, contato para shows. 85998050604. Lembrando que esse nosso programa, além de ir pra TV, como é além de ser exibido na TV Fortaleza, é claro, nós estamos também, na próxima semana já está no YouTube, né? Que bacana. Então, é bom pra todo mundo ver. Porque, outra coisa, agora eu quero saber o seguinte. E você, Pimentinha, Verôniquinha, você ainda continua com aquele mesmo jeito? Danada e pufo, 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 dançando o show todinho? Eita! Precisa. A gente tem que segurar a onda, fazer a festa, fazer a coisa acontecer. A gente precisa continuar com essa alegria. Aliás, o palco, ele em si, ele é muito mágico, né? É mágico, né? Então, quando você coloca os pés, é uma coisa muito abençoada. Quando você faz tudo com amor, quando vem daqui do coração e quando tem em primeiro lugar a permissão de Deus, porque tudo na minha vida, eu entrego em primeiro lugar na mão do Senhor. Com certeza. Senhor, me guia. Então, quando a gente faz essa entrega, sabe? Quando a gente faz com amor, com responsabilidade e com respeito para com os próximos. Porque eu tenho um respeito grandioso pela minha equipe, pelas pessoas que gostam da banda Pimenta Malagueta, porque é esse público que a gente deve muito até hoje. Com certeza. Porque se não fosse esse público, nós não estaríamos aqui de volta. Com certeza. A ele, ao povo do Ceará, eu devo muito. A minha gratidão, em nome da Pimenta Malagueta é eterna. Olha, você só tem uma forma de pagar tudo isso que você está levando. Cantando de novo. Cantando de novo e vivendo. Tu sabe o que é que eu vou cantar? Vixe Maria, Swing da Cor Daniela Mercury. Pronto. Mas espera aí. Essa música, tu quer que eu tire para dançar? Não, eu vou tirar isso aqui. Espera aí, Claudio me ajuda aqui. Opa, opa. É bom assim, o programa que deixa a gente à vontade. É, pronto. Ei, Felipe, eu quero a música todinha, viu? Outra coisa, eu tive agora, depois de 27 anos fora do projeto Show da Praça, eu sábado agora passado, nós voltei à Praça do Ferreira fazendo o projeto Anima Centro da CDR. Quero mandar um abraço aqui para o meu querido Assis Cavalcante, que esse projeto nós vamos voltar agora, se Deus quiser, vai ser todos os sábados. De parabéns ao CDR por essa iniciativa. É importante revitalizar o centro da cidade. Isso, e ele tem essa ideia. Nós temos que revitalizar o centro, é verdade. E ele convidou o Praciano, que foi um cara que animou muito, quer dizer, aquela velha história da Pimenta, né? A Pimenta teve a sua história e está voltando, e o Praciano também está voltando da Praça. Mas você é um ícone, né? Você tem muito a ver com o Ceará. E eu acho muito bom a gente estar voltando. Isso significa que nós estamos vivos. Exatamente. Vivos para reviver e viver. Com certeza. É revitalizar. Isso. Então, gente, nós vamos encerrar o programa com a Pimenta Malagueta. A Verônica vai ficar aqui, vai fazer do jeito que ela quiser, porque o palco é dela. Eita! Tchau, e a próxima semana. Vamos terminar com a Pimenta. Vamos embora? Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Porque eu não posso ficar, ficar sem você. Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. Vem pro swing da cor, relaxar o calor e quem sabe me abarrar. Vem, vem, com o teu sorriso, no teu beijo tem pimenta. Vem embora, está querendo, bora pra cena dançar. Vá! Chigurupaco, ioiô, eu sou pimenta larauê. Chigurupaco, ioiô, vem pra cá. Eu sou pimenta larauê. Vamos lá, cinturinha, vamos embora. Eu sou pimenta. Vá! Ai, iá. Lerê, lê, 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 ai, iá. Lerê, lê, 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 ai, iá. Eu sou pimenta. Vá! 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 Tv Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri